E aí pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente postou um tema hoje que todo mundo... A gente fez uma enquete ali no Insta, todo mundo queria escutar, que é planejamento familiar. Então a gente vai definir o que é, a gente vai falar um pouco da importância do tema, a gente vai falar por que isso é importante pro casal, pra quem tá formando uma nova família e vamos falar os tipos de contracepção e vai terminar o vídeo, beleza? Então se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, segue a gente até o finalzinho aqui e bora pro vídeo! Pessoal, o que é planejamento familiar? Basicamente, ela é uma parte da nossa vida que você discute com o seu médico, principalmente com o ginecologista, onde você vai constituir família. Então basicamente a gente define nossa vida em duas principais. A primeira é quando você quer evitar gravidez a qualquer custo, essa é a fase número um, onde você tem ali todo o desenvolvimento profissional, você procura carreira, pós-graduação, uma série de coisas que você vai ter que cumprir, o que você pôs pra você pra cumprir, principalmente pra realização pessoal e financeira. Você tem um segundo etapa da sua vida onde você quer ou não ter filhos, você escolhe ou não ter filhos. E se a sua escolha for ter filhos, você também vai escolher junto com o seu parceiro ou parceira a quantidade de filhos que você quer ter, beleza? Então essas são as duas fases principais. O interessante é que a fase número um e a fase número dois, a fase número um vem aumentando cada vez mais. Então as pacientes, elas basicamente precisam cumprir uma etapa mais longa de vida, o mercado de trabalho tá cada vez mais exigente, você precisa de uma série de titulações e formações, isso toma tempo. Então faz parte ali da maternidade tardia, um pouco da fase um semestendida. Então imagina que a mulher tem que fazer faculdade, ela tem que fazer a pós-graduação dela, doutorado, o que seja. Depois ela tem que achar alguém pra casar, ela tem que casar, tem que ter uma casa suficientemente grande financeiramente pra constituir tudo isso e aí depois pensar em filho. Então você vê que a primeira fase realmente é uma primeira fase que socialmente não é tão simples de cumprir. E a segunda fase é basicamente quando você pensa em ter filhos. O que a gente sabe é que a segunda fase é a gente tá encurtando cada vez mais o tempo que a paciente tem pra conseguir a gestação e a gravidez e isso faz com que a paciente ganhe uma ansiedade, tenha uma ansiedade muito grande quando isso não acontece. Então isso também faz parte do planejamento familiar, beleza? Então o que é o planejamento familiar? É basicamente planejar a família junto com o médico pra você saber exatamente quando acontece cada coisa. passando por duas coisas principais. A primeira, a contracepção, que é evitar os filhos e a segunda, que é mais voltada pra reprodução humana, gravidez espontânea, o que fazer, o que não fazer, pensando em quantos filhos e quando a gente vai querer ter. Beleza? Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A gente vai falar da primeira, que é quando e até quanto evitar e a segunda é o que vai acontecer quando a gente quiser ter filho. Beleza? Bom, essa é a definição. Essas são as fases da vida. Bom, depois de 1960, a medicina e o próprio impacto social fez com que a medicina e a ciência procurassem uma forma de fazer com que os pacientes evitassem a gravidez. Então se vocês derem um Google aí, a gente pode... Eu vou pegar até umas fotos aqui pra gente mostrar no vídeo pra vocês de como foi o advento da pílula anticoncepcional, né? A primeira pílula, a Inovid, em 1960. E como isso revolucionou tudo que a mulher tinha ali no mercado de trabalho. E por que isso foi importante? Basicamente, socialmente, as mulheres já estavam procurando por isso. O que elas queriam, na verdade, era uma forma eficaz de não ter filho naquele momento. Então a contracepção surgiu. O problema é que em 1960, as doses dos contraceptivos eram muito altas. Os efeitos coletrais eram muito importantes. Então a gente teve várias gerações ali, até as gerações mais atuais. A quarta e a quinta geração de contraceptivos. Onde a gente foi mantendo a eficácia perfeita, diminuindo a concentração de hormônio e assim por diante. Beleza? Então, contracepção. Como fazer e o que fazer. Antes da gente falar dos tipos e depois pra gente falar de quantos filhos teve, a segunda parte de como constituir família, entra uma discussão muito importante aqui, que é essa discussão, a importância do casal. Nem sempre um casal, por mais alinhados que eles estejam ali, tanto da vida profissional, esporte, gostam das mesmas coisas, assistem as mesmas coisas, eles não necessariamente estão alinhados do ponto de vista reprodutivo. Então, às vezes a paciente quer muito ter filho e o parceiro não quer. Ou às vezes o parceiro quer ter muito filho e o paciente não quer. Então, essa é uma discussão importante. O casal tem que decidir se quer ter filho e quando quer ter filho. E essa conversa passa pela discussão com o médico. Por que passa pela discussão pelo médico? Primeiro que o casal, basicamente, ele decide em querer ou não querer ter filho do ponto de vista social. Poxa, será que caga um filho agora pra gente? Quanto custa um filho? A gente tem energia suficiente pra levar na escola e assim por diante. Então, essa é a parte social. Só que acoplado na parte social, a gente tem que discutir um pouco a parte biológica. A gente nunca pode desconectar a parte social da parte biológica. O que isso quer dizer? Pô, será que eu consigo esperar muito tempo pra ter filho? Como que tá minha saúde reprodutiva hoje? Quanto que eu tenho de reserva ovariana? Eu tenho alguma doença que pode piorar ao longo do tempo? Os miomas podem crescer? A endometriose pode impactar a minha reserva ovariana? Então, essas são duas visões ali descoladas. Ali é a visão social e por isso que entra o médico pra discutir um pouco do planejamento familiar com a visão biológica do processo. E a outra coisa, quando você opta por fazer contracepção, ou seja, quando você opta por evitar ter filho, o casal também tem que estar disposto juntos. Essa é uma polêmica. E por que o Ministério da Saúde fala isso? Porque, basicamente, você não pode, entre aspas, fazer uma contracepção, mesmo que seja definitiva, sem avisar o seu parceiro e vice-versa. Às vezes eu falo isso em consultas, o paciente fala, ah, mas por que eu não posso escolher sozinha? Basicamente, você pode, mas eu sempre dou o exemplo inverso. Imagina que você casa com alguém, essa pessoa não quer ter filho, você sabe disso, mas você sabe que ao longo do tempo, pode ser que ele mude de ideia, mas ele não te avisa e vai lá e faz uma vasectomia, por exemplo. Ele não consegue, se ele for casado, por exemplo. É claro que, assim, de novo, ele pode mentir que é casado, que é solteiro, que quer fazer vasectomia, então não é impossível de conseguir. Mas, basicamente, mesmo que ele faça uma vasectomia, ele tem que avisar a parceira. E vice-versa, a parceira também não consegue fazer uma laqueadura, por exemplo, sem avisar o parceiro. Então, isso é a importância do casal estar bem alinhado em não queremos mesmo, está tudo bem, vamos fazer uma contracepção não hormonal definitiva, por exemplo, cirúrgica, e tudo bem, está tudo certo com o casal, vamos em frente. Ou não, um do casal quer outro não, então quando tem algum tipo de discrepância, o médico precisa entrar. E esse tema ganhou muita importância também quando a gente fala de DIU. O DIU também é uma coisa que o parceiro, teoricamente, precisa ali aceitar e precisa estar alinhado com a parceira. Essa é a importância. De novo, eu não vejo nenhuma discussão aqui se pode ou não pode fazer, porque, basicamente, você pode, o direito está aí, mas o parceiro precisa, no mínimo, conhecer ali a sua vontade e estar disposto a falar ok, eu não concordo, mas faz e está tudo certo. Pelo menos ele sabe. E de novo, vice-versa, tanto para o homem quanto para a mulher. A grande diferença do homem na contracepção no planejamento familiar é que o homem não tem tanta opção, principalmente hormonal. Existiram alguns ginecologistas, por exemplo, o famoso Eucimar Coutinho. Ele gastou grande tempo da vida dele acadêmica, ele tentando descobrir uma contracepção masculina temporária e sem muitos efeitos colaterais. Ele, basicamente, descobriu um medicamento que era uma fruta do Nordeste, ela que diminuía bastante a espermatogênese, que era totalmente reversível, mas não foi para o mercado. Então, hoje a gente não tem uma contracepção via oral, por exemplo, para o homem. Beleza? Quem estiver assistindo aí, que for empreendedor, esse é um bom caminho, pensar em contracepção masculina, porque tem mercado para isso, tem um mercado bem grande, tirando ali as contracepções cirúrgicas e preservativo para o homem. Beleza? Bom, vamos falar alguns tipos de contracepção para a mulher e a gente termina mais um minutinho falando de reprodução humana. Beleza? Bom, quais são as contracepções para a mulher? A gente tem as contracepções hormonais via oral, que é a anticoncepcional oral, de novo, essa é a mais usada no mercado, tem vários tipos. Quem quiser, depois que eu gravo um vídeo só falando as diferenças entre os tipos, doses, põe aqui embaixo que eu gravo só falando sobre anticoncepcional via oral. Depois a gente tem os injetáveis, que são usados mensalmente ou trimestralmente. Depois a gente tem o anel vaginal, que é o nuvarine. Depois a gente tem os transdérmicos, que é o evra, pela pele. A gente tem os dispositivos intruterinos, que são os dios com e sem hormônio. E a gente tem, basicamente, o implanon, que é o implante subcutâneo. Então, como a gente dá em aula isso? A gente fala assim, são hormônios de todas as formas, por todas as vias. Tanto transdérmico, como vaginal, como injetável, via oral, dentro do útero ou no subcutâneo. Beleza? E vão surgindo, estão surgindo alguns contraceptivos também com uso inalatório. Tá bom? Sprays contraceptivos. Legal, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí desse vídeo. E da outra ponta, Luiz. Bom, quando você vai querer engravidar, você vai ter que tirar toda essa contracepção. E vai ter que, basicamente, fazer os seus exames ali para poder engravidar. E nessa parte, de novo, talvez seja um vídeo à parte. Mas você tem que conversar com o seu médico. Quando você vai parar essa pílula e quantos filhos você quer ter. Porque existem tratamentos para fazer com que você consiga guardar sua reserva ovariana ali, congelar. Pensando, às vezes, no segundo filho. Beleza? É isso aí, pessoal. Planejamento familiar é um assunto muito interessante. Às vezes, é um vídeo mais longo mesmo. Mas eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se inscreva no canal. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho